Seu Antônio! Opa! Vai para onde com esses dois sacos, seu Antônio? Seu Manoel, você não está enxergando bem não. É um saco e é só um saco. Mas você vai para onde com esse saco? Eu vou deixar essa paia e o boi. Meu boi entendo, vou deixar uma paia em mim a ele. Paia de mim seco, seu Antônio! Paia de mim e paia de feijão, está tudo bem. Você está doido, seu Antônio, porque você não dá ração a ele, seu Antônio. Ah, seu Manoel, eu tenho vontade de dar ração ao meu boi, mas a ração agora está caro e aqui por perto não tem canto nenhum, seu Manoel. Você precisa ir lá para Católia do Rocha ou Alexandria? Não, seu Antônio, nem precisa ir para Católia do Rocha e nem para Alexandria. Você porque não compra ali na casa de ração do meu amigo Jessé, que abriu agora essa semana lá na cidade de João Dias. Abriu uma casa de ração no João Dias agora? Com certeza, seu Antônio. A casa de ração do amigo Jessé fica ali na entrada da rua ali, vizinho a lojinha do Oxieta, seu Antônio. Lá você vai encontrar ração para o seu animal lá pelo menor preço da cidade, seu Antônio. E eu não sabia não, seu Manoel. É, você quer saber dos preços? Vamos conferir? Vamos conferir. Eu estou aqui anotando aqui os preços. Se o preço for bom, seu Manoel, amanhã eu vou comprar ração. Ah, pois o senhor vai, porque o preço lá é pelo menor preço da cidade, o atendimento melhor tem que ter na região do Lato Oeste. Ah, o melhor é o atendimento. É, vamos conferir o preço. Vamos conferir agora. Olha, milho. Sessenta reais o saco, seu Antônio. É muito barato. Sessenta reais. Barato de verdade. Olha aqui, seu Antônio. Mais o que? Resíduo, seu Antônio. Só cinquenta e dois, seu Antônio. É barato demais, vim. É barato demais. Não estou dizendo. Tem mais o que? Olha, casca de soja, seu Antônio. Cinquenta reais só, seu Antônio. Aí tem até casca de soja. Tem homem doido, vendendo tudo barato, homem. Pronto. E tem mais não, não? Olha, farelo de milho, seu Antônio. Quarenta e dois, só quarenta e dois. Já pensou como é barato? Está muito barato. É, homem. Barato demais mesmo, seu Mané. Oi, seu Antônio. Também, oi. Farelo de trigo, seu Antônio. Vinte e oito. Só vinte e oito, viu? Tá, vinte e oito só. Pois é, seu Antônio. Um saco de farelo de trigo. O senhor só deixa o seu boi morrer de fome se quiser, viu? Isso é conversa, seu Mané. O boi vai comer isso aqui hoje. E da manhã em vez... Era aí, seu Antônio. Rebola esse saco pra lá. Vai comprar ração lá na casa de ração do meu amigo Jessé. Da manhã em vez eu vou comprar ração lá. Lá na casa do nosso amigo Jessé. Vai logo lá. Muito bem, obrigado, seu Mané, pela informação.